Boa tarde galerinha do YouTube, na verdade bom dia Tô gravando esse videozinho pra mostrar pra vocês como ficou a Daytona Depois daquela pancadinha que levou na traseira E como eu falei pra vocês, eu sempre me sinto um cara abençoado De ter esse tipo de proteção, muitas pessoas não acreditam, mas eu acredito sim Então como vocês podem ver aí, eu desentortei a rabeta Ela tem uma alma de ferro aqui dentro, mas... A parte é plástica externa, mas internamente ela tem uma alma de ferro Ele entortou um pouquinho, o pisca desmontou, desmontou tanto a lente quanto o encaixe Já foi montado novamente Como vocês podem ver, não marcou nada de carenagem, não quebrou nada de pezinho Olha, marcou, vou falar pra vocês, marcou aqui O suportinho aí de... o suportinho de cavalete Aqui não marcou nada porque ela entortou, deu uma marcadinha aqui Marcou aqui a tampa do motor, né? Que é de praxe, quando ela deita, ela marca a tampa do motor mesmo, mas não quebrou nada E fez uma marquinha aqui Tá vendo? É uma marquinha de quando você tomba a moto mesmo De quando ela tomba no chão, tá vendo? Esse aqui nem marcou, que na verdade Essa marquinha aqui ela já tinha De parede Então, nem isso ela fez no dia do acidente As carenagens, como vocês podem ver, não tem um risco, não fez nada Esse slider original aqui nem encostou no chão Então, aqui também, como vocês podem ver, não fez marca nenhuma Tá vendo? Quer dizer, fui realmente abençoado nesse momento aí De não ter acontecido nem nada comigo e nem nada com a moto Então, esse vídeo é pra vocês ficarem aliviados aí De saber que não aconteceu nada com a moto A não ser a marquinha na tampa do motor ali Que realmente vai ficar assim Mesmo porque quem tem moto grande sabe Que você lavando a moto escorrega Ou algum buraco, você não consegue pisar no chão E tombar a moto é normal Não tem como você viver aí com uma moto grande Uma moto pesada De quase 200 quilos e nunca tombar ela Então, esse vídeo é pra tranquilizar vocês aí Tá tudo em ordem, tamo junto E até logo a gente vai ter mais vídeos, beleza? Obrigadão, pessoal E até os próximos vídeos Valeu!